Tomar banho várias vezes ao dia, lavar as mãos de forma compulsiva, organizar objetos simetricamente, checar diversas vezes se a porta está fechada. Esses são alguns sinais do TOC, o transtorno obsessivo compulsivo que atinge cerca de 2% da população mundial. Um distúrbio que afeta a qualidade de vida da pessoa e traz muito sofrimento. No programa de hoje vamos saber um pouquinho mais sobre esse transtorno e a importância de buscar ajuda especializada. Fique com a gente a partir de agora aqui na TVA. E para falar sobre o assunto nós vamos receber aqui no estúdio a psicóloga Gisele Deschen, que é especialista em terapia cognitivo comportamental. Gisele, seja muito bem-vinda aqui ao Nosso Saúde, que prazer te ter aqui conosco. Obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. E vamos começar então, né, explicando o que exatamente é o transtorno obsessivo compulsivo que a gente chama de TOC e que atinge aí cerca de 2% da população no mundo inteiro. Sim, vamos lá então, né. O TOC é um transtorno psiquiátrico psicológico que afeta muita gente em níveis variados, né. A gente tem nível leve, moderado e grave. E o TOC é composto por duas variáveis, as obsessões e as compulsões. As obsessões a gente caracteriza por pensamentos e imagens intrusivas, invasivas, né. Aqueles pensamentos que a gente não tem controle, invadem a mente da pessoa. E tomam conta completamente. E tomam conta. E aí o que que acontece? Aí a gente tem as compulsões, que são comportamentos, aí a gente já vai dar os exemplos, né, repetitivos, ou atos mentais, ou pensamentos também pra trazer, com o intuito de trazer um alívio pra esses pensamentos tão invasivos e tão negativos que vêm na nossa mente. E Gisele, esses pensamentos intrusivos dos quais você fala, eles são sempre necessariamente seguidos de atitudes, de comportamentos, ou apenas os pensamentos já caracterizariam o TOC? Sim, então, existem alguns tipos, por exemplo, o TOC de organização. Vem um pensamento na cabeça da pessoa de que ela precisa organizar, que ela precisa organizar de forma x, y, z, aqueles móveis, aqueles objetos. E aí o que acontece? Aquilo gera, o pensamento gera uma ansiedade, um mal-estar, né, ou seja, emoções negativas na pessoa. E essas emoções, eu falo assim, elas pipocam dentro da pessoa e, entre aspas, levam a pessoa a agir. Então, ela vai lá e arruma. Tá incomodada? Não posso deixar assim. Vai lá e arruma. Então, esses são, por exemplo, o exemplo de ações repetitivas e fica sempre nessa repetição. O TOC de contaminação, por exemplo, a obsessão da contaminação. Não posso usar banheiro público. Tem gente que chega a evitar banheiros públicos e lugares públicos por conta do medo de contaminação. Mas, por exemplo, em casa, tô lá, preciso lavar a mão. Vou lá e lavar a mão uma vez. Aí vou lá, lavar a mão. Ah não, porque ainda não tá limpo. É uma questão mental, né, devido a questão, um mau funcionamento ali do cérebro, né. O cérebro não tá funcionando como ele deveria. E isso acaba repetindo, porque a pessoa, assim, muita gente sabe que uma vez bem lavada a mão, existe a forma correta. A gente aprendeu muito isso na pandemia, né. Sim. Os métodos de higiene, né. Então, assim, não, mas aquilo, apesar da pessoa entender... Racionalmente ela sabe que não é necessário. Racionalmente ela sabe, mas ela vai lavar cinco vezes. Por quê? Ela precisa lavar cinco vezes pra reduzir aquela ansiedade, aquele medo que ela tem de contaminação. Porque se ela não lavar, né, porque vai que sobrou algum micro-organismo na mão dela e aí ela vai pôr a mão na boca. Então, assim, existe essa repetição. Mas também existem casos de pessoas, que aí é um nível mais grave, do toque de qualquer tema desses, em que a pessoa não percebe, não racionaliza, não sabe que uma vez lavada a mão vai tá ok. Não, ela acredita de fato que só vai tá limpo com cinco lavadas. Dez. Enfim, tem pessoas que entram no banho e ficam duas horas. Nossa. Porque se toma um banho inteiro, não precisa começar de novo, porque daí se acontece, né, aí cai o sabonete no chão. Ai, ai, ai. Aí começa tudo de novo. Então, você imagina a vida de uma pessoa dessa. Então, eu falei no início que existem níveis leve, médio e grave. E grave. Então, caracterizaria um caso grave do toque. E há essa evolução, ou seja, a pessoa começa com um caso mais ou menos e vai evoluindo? É assim que funciona? Pode acontecer. O toque, ele, se ele não... Na maioria dos casos, se você não tiver uma intervenção, né, a gente fala intervenção porque, assim, é um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico. Às vezes acontece algo na vida da pessoa que acaba até evoluindo positivamente e tem uma remissão. Mas, não sei, em torno de 20% acontece uma remissão sem intervenção. Ou seja, a doença regride sem intervenção... Ela regride naturalmente. É, mas, assim, não é comum. Sim. Geralmente em casos mais leves. Mas, é uma doença crônica, se não tratada. Então, ela pode ir piorando. E o pior, você vai tendo as comorbidades. Isso. Uma doença vai... Vai levando a outra. Atraindo a outra. Antes da gente chegar aí, inclusive no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como é que é o tratamento das pessoas que têm esse transtorno, né? Eu queria falar um pouquinho mais, minha Tera, detalhes desses pensamentos que as pessoas têm. A gente deu alguns casos aí dos tipos de toque e eu queria avançar um pouquinho nisso. Porque a gente tem, por exemplo, aquela pessoa que ela tem que... Ela sai de casa e ela tem que voltar diversas vezes pra checar se a porta da casa está mesmo fechada. Ela fecha o carro e ela tem que voltar várias vezes pra checar. Isso seria o toque do quê, por exemplo? Verificação, checagem. Então, existe isso. A pessoa, como ela está assim, com um nível de ansiedade alto, isso é uma coisa que eu quero frisar muito. Quem tem toque tem uma ansiedade de base ali. A ansiedade, ela é a chama que alimenta o toque. Então, a ansiedade, quando ela está mais alta, o que acontece? A pessoa tem mais pensamentos intrusivos, ela tem mais comportamentos repetitivos e ela presta menos atenção no que ela faz. Então, o que acontece? Ela vai lá repetir. Ah, ela saiu correr, fechou. Ah, não, acho que eu não fechei. Deixa eu voltar lá. E aí, ela está com ansiedade altíssima e ela não consegue focar. Ela não prestou atenção que ela já foi. Ela não prestou atenção também. Ela fez isso sem perceber. Isso é uma das partes até do treinamento que a gente depois vai falar, né? Do treinar pra tratar. Então, tem esse de verificação, o de organização, o de limpeza, que são os clássicos mais assim, né? Conhecidos. Mas tem uns que são mais mentais, né? Como eu falei. Tem muitos pacientes que têm pensamentos de cunho sexual impróprio. Pensamentos... De violência, agressão. De violência, que ficam imaginando ele matar alguém. É muito tenso, assim, pra pessoa que tem isso. Porque o que acontece? Fica com esses pensamentos. Aí, tu fala assim, os atos mentais repetitivos de tentar controlar esses pensamentos. A pessoa, ela entra... Um conflito, numa briga, né? Um conflito, assim, num conflito muito grande, né? Então, isso... Mas isso acontece. E, por exemplo, também tem o toque entre... Não chama assim, né? Toque de pensamentos mágicos, por exemplo. Eu já atendi um caso de um paciente que ele tinha que passar várias vezes por baixo... Pelo batente da porta, assim. Ele não podia ir de um cômodo pro outro uma vez só. Ele ia, ele voltava. Eu não lembro quantas vezes. Ia e voltava. Ok. Aí passava pro outro cômodo. Isso sempre, né? É um caso grave. Ele ia sentar no sofá. Ele não podia sentar. Ele tinha uma angústia tão grande que ele não conseguia sentar e parar. Ele tinha que levantar, sentar, levantar, sentar. Várias vezes. Até um paciente que começou a tomar medicação, enfim, né? Porque é um caso grave. Agora, você imagina a vida em casa dessa pessoa que, de um cômodo pra outro... Tem que ficar fazendo essa... Se travava. É muito triste. É muito triste. É muito grave. E também tem o toque de acumulação. É. Ele é um outro transtorno obsessivo. Porque existem os transtornos obsessivos e o toque é um deles. Existem outros. Ah, claro. É uma variação. O transtorno de acumulação é um tipo de transtorno obsessivo, né? Mas não exatamente é o toque. Que tá ligado também, né? Porque o transtorno obsessivo é um grande guarda-chuva que abriga o toque. É um deles, por exemplo, de acumulação, né? É outro. Mas tá totalmente... O pensamento é parecido, assim. A pessoa tem uma necessidade de acumular. Porque aí você vê históricos diversos, né? Grande parte de pessoas que acumulam, pelo menos que eu já vi, que eu já atendi, teve privação na infância, traumas severos. Então, tem aquela relação, um apego com os objetos, sabe? Coisas assim que não posso me desfazer porque eu vou passar uma necessidade ou porque eu vou precisar ou porque algo catastrófico vai acontecer, né? Então, é muito difícil de tratar, dependendo da gravidade, se isso vai evoluindo. Agora, pelo que você relatou aí, né? Como traz sofrimento pras pessoas? Não só pra quem tem, mas provavelmente também pra quem tá em volta, pros familiares. E como afeta a qualidade de vida da pessoa, né, Gisele? Sim. Você que trabalha no dia a dia com esse tipo de casos, né? Muito, muito. Sim, quando eu atendo casos leves, né? A gente consegue, na maior parte das vezes, tratar apenas com a terapia cognitivo comportamental. Por quê? Porque a pessoa precisa reduzir a ansiedade, trabalhar os atos repetitivos, né? Depois a gente especifica isso mais pro final. Então, a gente consegue trazer um alívio emocional de uma forma mais rápida. Quando a gente passa por um nível moderado, né? De nível médio, assim, de gravidade, a gente, assim, a literatura, né? Da psiquiatria e da psicologia cognitivo comportamental já coloca, já prega que a união de psicofármacos, né? Ou seja, do psiquiatra com o psicólogo, TCC, é o que mais vai trazer resultado pro paciente. Então, precisa. Porque o paciente, o que que eu já, né, na minha experiência? Atendi casos leves, médios, moderados e graves, né? Então, a gente vê que chega uma hora que a gente não consegue fazer com que o paciente cumpra, realize as técnicas e estratégias, porque a ansiedade tá tão alta ou porque o pensamento tá tão alterado que a gente precisa do psicofármaco. Dessa intervenção. Precisa, né? A gente vai falar um pouquinho mais no segundo bloco. Eu quero também que você explique o que que provoca, né? O que que leva uma pessoa a desenvolver o TOC? São problemas emocionais? É um fator genético? O que que tá por trás desse transtorno? O TOC tem uma carga hereditária, né, que varia, assim como a grande maioria dos transtornos tem essa carga, né, genética, no sentido de ser uma tendência, não que você vá desenvolver, mas os fatores ambientais, por exemplo, a criação da pessoa, né, num ambiente extremamente ansioso, né, desde criança, então, pais instáveis, situações traumáticas, extremamente estressantes, né, se a criança tá exposta a estresse, por exemplo, familiar, alcoolismo, violência doméstica, negligência por muitos anos da vida, é muito provável que essa pessoa vai desenvolver não só a questão do TOC, mas outros transtornos psiquiátricos, tá, porque são, a gente sabe que é um, é, esse ambiente hostil na infância é um terreno fértil para as patologias, né, então, é, mas o que que a gente vê também, o perfil dessas pessoas, né, que desenvolve o transtorno obsessivo compulsivo são, são pessoas com perfis ansiosos, perfeccionistas, né, pessoas que não toleram incerteza, tem essa necessidade de controlar muito, o máximo possível, né, a gente percebe, assim, pessoas que têm crenças sobre si mesmas, sobre a vida, sobre as pessoas muito rígidas, assim, muito sedimentadas, ou seja, uma capacidade de flexibilidade mental, de regras, de convivência, baixo, né, eu tô falando, assim, de um nível mais grave, tá, mas tem essa questão, assim, tanto que a psiquiatria, a psicologia pregam essa, essa ideia do equilíbrio, da flexibilidade mental como a melhor forma de você, é, ter uma saúde mental. Evitar esses problemas, né, futuramente. Então, quer dizer, essas pessoas, elas têm uma predisposição maior a desenvolver não só o toque, mas outros transtornos também. A gente vai fazer uma pausa, Gisele, nós vamos para um rápido intervalo, e logo então a gente volta com muito mais informações para você, vamos inclusive falar sobre tratamento e também comorbidades, não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde e seguimos o nosso bate-papo com a psicóloga Gisele Deschen, falando hoje sobre toque, transtorno obsessivo compulsivo. E, Gisele, no segundo, no primeiro bloco, a gente falou um pouquinho, você começou a falar, né, sobre as comorbidades que podem adivir do toque. Fala um pouquinho pra gente. Como eu também havia comentado, a ansiedade, ela é a chama que alimenta o toque e outros transtornos, né. Então, como a pessoa já tem uma tendência à ansiedade, o que que acontece em grande parte, assim, pelo menos com a minha experiência, eu vejo muitos transtornos de ansiedade viram comórbidos do toque, né. Transtornos de ansiedade, quais? Transtornos de ansiedade generalizada, o TAG, que é aquela preocupação constante, a pessoa extremamente em alerta, tensa o tempo todo, fobias, né, os medos eles vêm, né, também. Transtorno do pânico, crises de pânico, tamanha ansiedade, que aquilo, né, é uma proporção altíssima de ansiedade. É desproporcional, na verdade. Isso. E ansiedade social, que antigamente se falava fobia social, que é o que acontece em níveis mais avançados do toque, a pessoa passa a evitar estar em certos ambientes, certas situações e, consequentemente, acontece um isolamento social, um medo, ah, porque, por exemplo, de contaminação, como que eu vou lá dar a mão pra fulano, como que eu vou chegar... Então, assim, esse ciclo evitativo, ele é uma consequência, um dano colateral muito, muito grave quando você já tá num nível mais avançado, que a pessoa não consegue controlar isso. Então, tem esse ciclo e pode acontecer esse quadro de ansiedade social, inclusive. E a partir de que idade que a pessoa pode começar a desenvolver alguns sinais, né, do toque? Pode desenvolver em qualquer idade. Mas a prevalência é início da idade adulta, em torno de 20, né, como grande parte dos outros transtornos psiquiátricos, psicológicos, iniciam nessa fase. Mas tem uma porcentagem de crianças que desenvolvem, menores de 10 anos, que desenvolvem, e acima de 35 não é tão comum, mas pode acontecer. Então, você vê que fica ali nos 20 e poucos, que é o início da fase adulta, a gente vê que muitas pessoas passam, né, a gente vê que as pessoas com 20 e poucos anos estão virando adultas, ou ingressando na faculdade, ou começando a trabalhar. Então, é uma fase que mexe, mexe muito com as pessoas. E muitos transtornos, eles entram nessa fase, que a gente percebe que tem muita associação, aumento de estresse, ansiedade, preocupações, medos, né, porque eu tô desenvolvendo uma autonomia, eu preciso ser independente, eu preciso escolher o que eu quero fazer da minha vida. Então, são muitas coisas que acontecem. Então, é uma fase um pouco crítica pra muita gente. que pode desencadear. E há que sinais, né, que os pais, as pessoas, enfim, devem ficar atentos, né, e a quem recorrer, pra quem pedir ajuda? Tá. Então, assim, quando você vê, por exemplo, né, criança, às vezes que tá, é... O que a gente vê mais em criança é criança que fica pisando no chão, ah, tipo, pula um quadradinho, pisa no outro, começa a contar muito os números, vê as cores, essa coisa, essa questão da contagem, isso aparece muito na criança. A criança não vai relatar que ela tá ansiosa, que ela tá sofrendo, que ela tá angustiada, é difícil, a criança não consegue, né, mas os pais ficarem atentos se vê um comportamento mais rígido, sabe, tipo assim, ah, não, aqui eu não vou, isso eu não faço, não posso encostar aí. Por isso que a gente, como pai e mãe, tem que tomar cuidado também pra não passar certas certas fobias, até tentar, né, não passar pros filhos, porque os filhos eles vão, se eles já tem uma tendência, eles vão se habituando com aquilo, né, e aprendendo. Então, isso é uma coisa, assim, pra criança de ficar atento. O adolescente também, por exemplo, o adolescente tá muito recluso, né, aí pode tá também, não só com toque, um transtorno de ansiedade, começa a se privar das coisas, né, lembra que eu falei, a evitar, evitação social, evitação de outros contextos, é muito importante de você observar. Também, outra coisa, né, eu também já tive casos, um caso de paciente também que, adolescente que tinha dificuldade, escolha uma roupa pra sair. Então, ela demorava muitas horas, ela punha, tirava, punha, tirava, não gostava, então até uma relação conflituosa com a autoimagem, que também é típico do adolescente, gera essa comorbidade aí também, né, com o toque acaba aparecendo. Então, o pai e a mãe tá de olho nisso, nossa, mas tá demorando, tá atrasando, tá perdendo horário, tá perdendo prazos das coisas. Então, isso é um ponto pra se ficar atento. E aí, recorrer a um psicólogo no primeiro momento? Profissional de saúde mental, a gente fala. Ou, às vezes, claro, às vezes a família tem um médico de confiança e fala, olha, tá acontecendo isso, tal. Muitas vezes o médico encaminha pro especialista, especialista em saúde mental, psicólogo e psiquiatra, né, então esse é o, né, mas nem sempre chegam pra nós primeiramente. Muitas vezes chega pra nós psicólogos primeiramente, ao invés de ir pro psiquiatra, porque ainda tem um estigma, né, muita gente tem um estigma, ah, psiquiatra é coisa de maluco, psicólogo, muita gente tem, psicólogo é coisa de maluco, enfim. Mas esse é o caminho, né? É, esse é o caminho. E aí, conta pra gente, né, como é que é o tratamento de uma pessoa que tem toque? O tratamento do toque, né, relembrando, nível leve, moderado, a gente consegue trabalhar melhor na terapia cognitivo-comportamental. O grave a gente até trabalha, mas com os de medicação também, né, psicofármacos. Então, o que que a gente faz? Primeiro a gente ensina o paciente o que que é o transtorno. Chama psicoeducação, né, na terapia cognitivo-comportamental. O que que é? Primeiro a pessoa entender o que que passa pela cabeça, assim, né, o que que são pensamentos, o que são crenças, o que são regras. Pra pessoa entender, assim, que muitas vezes a gente tem que, uma coisa muito importante que eu falo pros pacientes, os pensamentos, eles são produções da nossa mente, baseados nas nossas crenças, que são conceitos formados mais no início da nossa vida e nem sempre eles são verdadeiros. Então, assim, primeiro, duvidar dos seus pensamentos. Desconstruir, né? Por um cheque, questionar e falar, não, mas, peraí, será que é isso mesmo? Será que se eu, eu preciso lavar a mão cinco vezes? Deixa eu tentar pesquisar. Como que é o jeito certo de lavar a mão? Quantas vezes? Como que, ah, então, pra muitos pacientes funciona essa racionalização, que é a primeira primeira orientação que a gente dá, a primeira questão que a gente trabalha. Se o paciente, ele é responsivo, a gente consegue acessar a consciência dele, a gente já começa por aqui a desconstruir essas narrativas que ele traz de rigidez, de tentativa de controlar muitas coisas. A gente fala, não, mas vamos tentar fazer menos, vamos tentar ver por que você tá fazendo, reduz a ansiedade. Então, começa por aí, tá? Outra coisa que eu falo, assim, pra trabalhar, reduzir a ansiedade de base, a ansiedade geral. O que que é isso? Ansiedade, ela tá na mente e no corpo, tá? Então, não é uma coisa que você vai trabalhar só aqui, porque não vai funcionar. Eu falo isso, como psicólogo, eu falo, olha, precisa trabalhar o corpo também. Então, exercício físico, yoga é bem legal pra reduzir a ansiedade de base, tá? Tem até estudos científicos, yoga, meditação, meditação é fantástico, tá? Ou tem pessoas que não, que falam, não, eu preciso ir lá pedalar minha bike e é isso que vai me dar aquela baixada. Faça isso. A gente tem que encontrar o nosso caminho. Cada um tem, é, cada um tem o caminho. Não tem uma regra, tá? Existem os estudos, a gente vê que tem bons resultados, mas precisa encontrar o seu caminho. Reduz a ansiedade de base, por quê? Porque a ansiedade, ela é a chama que alimenta o toque. Então, se eu tô com a ansiedade de base menor, mais baixa, eu vou ter menos fluxo de pensamentos, eu vou conseguir controlar melhor esses pensamentos invasivos, intrusivos, que me trazem angústia e vou conseguir conter, muitas vezes, os atos repetitivos, tá? Então, essa é a outra parte do tratamento, a parte comportamental, que é, chama técnica de exposição gradual, tá? Em que o paciente vai lá, então vai lá checar quantas vezes vai checar a porta antes de sair, não. Vamos combinar que você vai checar, se eu checava, sei lá, 10? Vamos tentar checar 8? Ah, mas vai dar vontade de ir na nona, então, peraí, você vai parar, respirar, tentar baixar, trazer a sua atenção. Quando baixar a tua ansiedade, tipo esperar a poeira baixar, quando baixa, aí você vai lá e você vai perceber você lá fazendo mais devagar, e aí quando você percebeu aquilo, você vai. E não volta mais. Isso, e aos poucos a gente vai tentando reduzir essa frequência, sabe? Mas com controle de ansiedade e junto com essa narrativa. Então, é um trabalho cognitivo, comportamental e fisiológico da ansiedade. E a pessoa, então, ela pode vir a ter uma vida normal, uma qualidade de vida, convivendo com o toque. Sim, sim. Lembrando que os transtornos, a gente não fala em cura dos transtornos psiquiátricos, porque é uma vulnerabilidade, tá? Mas muita gente pode ficar sem sintomas por muito tempo. Mas o que acontece? Qual é a diferença de uma pessoa que tratou, né? Que se conhece, que sabe como se controlar, de uma pessoa que não sabe nem o que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Essa pessoa, quando vier algum sinal, algum sintoma de ansiedade ou alguma vontade de ir lá e fazer, a pessoa fala, peraí, eu já sei o que fazer. Eu já sei como me controlar. Já criou um caminho, né? Então, é possível, claro, viver com isso e ter uma vida boa, né? E ser feliz e ter sucesso. É isso que a gente mais quer com os pacientes, né? Que todo mundo busca. Então, mas lembrando que alguns pacientes precisam tomar a medicação psiquiátrica, né? O psicofármaco, para ajudar nesse alinhamento, vamos dizer, de vida, né? Muito bem. A gente faz uma pausa agora para conhecer um recurso terapêutico que foi desenvolvido por uma professora na Univale e que ajuda, né? Justamente, dar qualidade de vida para pessoas que têm TOC. Vamos ver? O recurso terapêutico auxilia na investigação e intervenção de comportamentos e pensamentos relacionados à ansiedade, depressão, desafio e controle, como explica a professora e psicóloga Juliana Vieira Almeida Silva. É um material bem lúdico, né? Então, usado, né? Que o terapeuta, mesmo se for caso, né? A própria família pode estar mostrando, né? São as cartinhas, então vai mostrando, né? Para a pessoa, para o paciente ou para a pessoa que tem TOC e vai investigando se a pessoa tem, né? Se apresenta aqueles comportamentos. O material é composto por 151 cartas e pode ser utilizado com crianças, adolescentes e até adultos. Ele é chamado de recurso lúdico, mas ele acaba, se quiser fazer em forma de jogo, até antigamente a gente brincava de bafo, né? De bater, então assim, na cartinha. Então, também, daí os pais, os cuidadores podem fazer da forma que quiser. E nesse recurso lúdico também tem, se por acaso o psicólogo ou psiquiatra for trabalhar, né? Com o paciente que tem TOC, também ele conta com outras estratégias, desde a cartinha de pensar zen, né? Para que use, né? Novas estratégias de pensamento para enfrentar esses sintomas. E aí a cartinha que é o ouro, né? Do tesouro, desculpa, não do ouro, tesouro, né? Que é um baúzinho cheio de ouro, né? No que a criança pode anotar, ou o adolescente, ou o adulto, se quiser também usar esse recurso. Aí ele acaba anotando. E a pessoa fica com aquele que a gente chama assim na psicologia, que eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, com os cartões de enfrentamento, para lembrar. Então, por exemplo, essa que eu selecionei aqui, ó. Será que esse pensamento é verdadeiro? Para que a pessoa, né? Tenha insight. Aí a cartinha zen, que daí atrás vem, né? Para fazer uma respiração. E a cartinha tesouro, que eu tinha comentado, que é para, né? Então, assim, ó. O que eu posso fazer para me ajudar? Vamos anotar? O material é vendido de forma virtual. A professora explica que a ideia do recurso lúdico nasceu da própria necessidade clínica. Quando eu pensei em fazer esse recurso, até seriam recursos separados. E aí a editora, a gente pensou na questão de estar esses quatro, né? Esses quatro transtornos mentais juntos. E que podem ser usados separados. Mas, assim, ó. Quando eu pensei, é porque eu atendo muitas pessoas com toque. Desde criança, como eu trabalho com criança, adolescente e adulto. Então, eu pensei numa ferramenta que fosse algo acessível, lúdico, para que vá fazendo esse levantamento aí de sintomas. E também utilizar na intervenção. Eu digo assim, é usar a criatividade para usar esse recurso que o toque, só quem tem, sabe o sofrimento. É em ter toque. Então, é um recurso para auxiliar essas pessoas que estão em sofrimento também. Espero que eu contribua e quem tiver toque e estiver usando também como os profissionais, familiares, estou à disposição para feedbacks também. Gisele, outra dúvida, né? Muitos de nós temos algumas manias, né? Agora, como diferenciar esses hábitos de um problema mais grave, como o toque, por exemplo? Então, assim, a gente tem que pensar que nós temos características particulares. Então, eu vou ter alguns hábitos, você vai ter outros e por aí vai. Então, assim, a forma como eu arrumo a minha cama, geralmente é da mesma forma todos os dias, né? E você tem a sua forma. Como eu arrumo uma mesa para jantar, por exemplo? Se eu alinho, se eu não alinho. Enfim, são hábitos, tá? Que nos caracterizam e nos diferenciam uns dos outros. Quando a pessoa tem o toque, ela tem essa necessidade. Ela faz, ela alinha, ela vai colocar lá, só que ela tem um sofrimento muito grande quando ela não faz ou quando ela não pode fazer isso. Ou quando alguém vai lá e mexe naquilo. Não, não posso. Eu não posso sentar na mesa de jantar se o garfo estiver desalinhado ali do prato e tal. Não, então assim, a pessoa que tem o hábito, ela vai lá, ela não vai se incomodar com isso, né? Então, a gente tem que ver que faz parte. Ter esses hábitos faz parte. Só que quando começar a te trazer prejuízos nas áreas da sua vida, você começar às vezes a se enroscar para se arrumar, a se atrasar porque tem que fazer de tal forma certas atividades, você não pode sair de casa enquanto não checar 15 vezes algumas questões ali. Aí você começa a perceber que já vai ter um, né? Vai ter prejuízo, você vai ter prejuízo. As pessoas vão ficar te chamando, vem, vem, né? Você está atrasado. Aí teu chefe vai falar, pô, chegou duas horas atrasado, está chegando e está se atrasando. Vai perder prazos às vezes de entregar trabalhos porque tem um perfeccionismo ali envolvido. Então, assim, quando você tem prejuízos significativos em várias áreas da vida, né? Ou às vezes em uma, prejuízos muito significativos, aí é a hora de procurar um atendimento em saúde mental. É, procurar ajuda é fundamental para ter um tratamento correto, né? E ter essa qualidade de vida que todos buscamos e queremos. Gisele, muito obrigada por ter vindo aqui ao programa e trazer essas informações tão relevantes aí dos nossos telespectadores. Eu que agradeço. Obrigada. E assim vamos encerrando nossa saúde de hoje. A você também, obrigada pela audiência. E a gente espera você no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho